O Brasil precisa voltar a ser alegre, o Brasil não pode aceitar um presidente da república que vai no 7 de setembro dizer eu sou imbrochável, ora ele tava falando pra mulher dele, porque ninguém quer saber o que é que ele é, ninguém também quer saber se ele é broxa ou não é broxa, se é problema dele, não é problema nosso, a gente quer saber se vai ter emprego, se vai ter salário, se vai ter educação. Eu me identifico um pouco com Lula porque nós somos praticamente do estado vizinho, praticamente não, de um estado vizinho. Direito trabalhista hoje, o acesso ao trabalho, o respeito da empresa com o trabalhador, nós ganhamos isso através do Lula. Nós temos que votar em gente que gosta de gente, em gente que se preocupa com gente. Nós temos uma equipe muito boa, nós temos o Haddad com muita experiência, nós temos o Márcio França com muita experiência, nós temos aqui Geraldo Alckmin com muita experiência, nós temos aqui o Lula que todo mundo sabe do que ele fez e o que fala o que ele vai fazer ou muita coisa fez, todo mundo sabe, perseguição para tirar ele do páreo. Então, gente, vamos em frente, vamos fazer um belo trabalho, a experiência faz a diferença e o Lula e essa equipe vai fazer a diferença no Brasil. Estamos juntos, Lula! Agradecer ao Aprígio, prefeito de Itabuão e a Luzia pela organização, foi importante aqui na organização e dizer que o Aprígio tem um grande trabalho na área da cooperativa, do cooperativismo e da moradia. Parabéns, viu, Aprígio? E contem conosco. O metrô que está aqui do lado, na Vila Sônia, são 2,2 quilômetros só, Haddad. E eu tenho certeza que o Lula vai te ajudar para a gente trazer mais de uma estação de metrô para cá. Eu acho, na verdade, que o seu Aprígio deu mais uma lição de democracia, um estadista em toda a nossa região. Receber o presidente Lula aqui é inédito, é um ponto, um marco fundamental para a história de Itabuão da Serra e toda a nossa região. Na verdade, todos os créditos são do seu Aprígio, que abriu a porta para o próximo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o senador Márcio França e o governador Haddad. Mas nada disso seria possível se o seu Aprígio não tivesse me empenhado nesse trabalho. Eu ajudei sim, mas o meu trabalho é pequeno, perto da grandiosidade e da consciência que o seu Aprígio tem, da democracia brasileira. Só temos a agradecer a todos que também se empenharam nessa luta junto comigo para organizar isso tudo. Não fiz sozinho, mas realmente, parabéns, seu Aprígio, parabéns, Itabuão da Serra e toda a região. Tenho a convicção de que o prefeito Aprígio abriu as condições para que, nessa cidade da grande São Paulo, Itabuão da Serra, fosse realizado um dos melhores comícios de toda a campanha do presidente Lula. É um evento muito interessante porque Itabuão da Serra está, eu sempre falo para as pessoas, que é a melhor esquina da grande São Paulo e sempre foi discriminado pelos políticos tradicionais da nossa cidade. Então, hoje a gente está unindo, trazendo para cá a liberdade política para quem quiser vir na cidade e expor o seu projeto. E o Lula foi a pessoa, Lula, Geraldo Alckmin, Márcio França, Guadade, que se prontificaram a vir contar a história deles aqui em Itabuão, trazer as necessidades do que precisa ser feito em Itabuão, e o pessoal que estava nessa reunião saíram muito felizes a ouvir a proposta de governo do pessoal do PT. Quero agradecer também a todos os participantes e organizadores do evento, o nosso prefeito Aprígio, e quero dizer que aqui Itabuão da Serra está com as portas abertas para todos os políticos que quiserem vir dar a sua palavra aqui para a população, então estamos juntos, pode vir que as portas da cidade estão abertas. E realmente foi um evento inédito, muita gente. Foi uma grande festa da democracia, para os bastidores sempre é muito difícil, mas vale a pena, é isso que você viu. Estava todo mundo confiante, estava todo mundo feliz, tivemos uma parte muito bacana com a Luísa Martins, filha da terra, cantando em nacional para o presidente Lula, emocionando todo mundo, e essa palavra de esperança, essa palavra que o Brasil vai voltar a crescer, que o Brasil vai voltar a respeitar todos, é muito forte para nós. Deixar um abraço aqui para o Sr. Aprígio, fez um grande evento aqui para receber o futuro presidente, o próximo presidente Lula, que é um homem que sempre ajudou a pobreza, sempre ajudou aqueles que mais precisam. É uma satisfação poder estar aqui e junto, vamos a essa luta novamente. Pode só subir mais dois pontos e vamos para o primeiro turno de cara. Foi muito gratificante, eu me senti muito grata, porque é uma grande honra estar aqui, e ver todo mundo cantando junto comigo foi uma emoção muito grande, eu me senti muito feliz. Eu cresci com as políticas públicas do Lula, então eu tive oportunidade de estudar, se formar, minha primeira formação foi administração de empresa, continuo estudando até hoje, que a gente não pode parar. Então, além disso, eu consegui adquirir o nosso primeiro imóvel pela minha casa, minha vida, então, fantástico, não tenho como expressar a gratidão, a alegria, por isso que eu tive a oportunidade, isso é muito legal, porque eu tive a oportunidade de falar para ele, obrigado, né, então, gratidão a gente não tem como expressar.